Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara, a diferença é clara Viver Mais no ar, e olha só com quem eu tenho a alegria de tomar um café hoje Eduardo Prassiano, muito bem-vindo ao Viver Mais Um brinde à vida Que alegria ter você aqui no Viver Mais, meu amigo Que café gostoso, que bom, e eu estava doido para chegar a esse momento, viu? Cheguei a esse momento para estar aqui contigo, uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração Quantos anos já que a gente já se conhece, né? Vamos deixar o tempo para lá, para a senhora Não, eu não ia dizer que eu te conheço desde criança, não, minha filha, eu não ia dizer isso Tá certo, aí melhorou, ele é ótimo Eduardo Prassiano, é produtor, é compositor, apresentador Menino, o que é que você não é nessa vida, hein? Cantor Não é cantor, né? Não, você não é cantor Mas revelou muitos cantores, abriu o espaço Como é que começou, Prassiano, essa trajetória com a arte, nesse nosso meio? Como é que tudo começou? Não, Inha, você sabe que a arte, né? Todos nós que temos essa arte assim dentro da gente, o primeiro é o dom, né? O dom que Deus nos dá Porque de repente você começa, né? Eu, por exemplo, eu desde criança, né? Que eu já comecei a ter aquele sentimento pela arte, né? Porque eu faço, também fiz teatro, também Então, como eu era criança, eu já fazia aquelas brincadeiras dentro de casa, né? Você transformava a cama num palco, já pegava o lençol e fazia as cortinas, né? Aquela coisa mesmo de gostar da arte, né? Nas brincadeiras infantis que eu tinha lá, eu geralmente fazia brincadeira pra quem sabia cantar, né? Naquela época ninguém se falava em calouro, né? Mas era, cantava aquelas músicas mesmo de roda, então as músicas, né? Já gostava de dançar Elvis Presley, quer dizer, eu sempre fui muito ligado, né? A televisão, sabe? Eu sempre gostei da televisão, desde aquele início, logo no início que começou a televisão Eu andava cinco, seis, sete quarteirões pra poder encontrar alguma casa que tivesse uma televisão Pra poder eu assistir Então, né? Assisti, quer dizer, os meus ídolos naquela época, o João Ramos, né? Quer dizer, a gente gostava... Eu já ia te perguntar, quem te inspirou? A gente sempre tem alguém, né? Que nos inspira Quem te inspirou? Não, acho assim, na questão como apresentador, né? Eu tenho, eu assim, na verdade, são várias pessoas assim que me inspiraram Quando eu assistia os programas de televisão, né? Por exemplo, meu amigo Augusto Borges, né? Saúde, Augusto Borges, muita saúde pra você Muito, muito, adoro ele, adoro demais Na época que eu estive lá no Canal 5, a gente era bastante amigo Também, por exemplo, naquela época eu assistia muitos programas E também os shows, assim, do Matos Dourados, né? Quer dizer, são pessoas, assim, aquelas pessoas da época, né? Que a gente vinha vivendo Você foi produtor de grandes programas Que ainda hoje existem na televisão cearense, não é verdade? Isso Que programas você produzia? Eu tive, assim, a oportunidade Porque eu trabalhei na Insetur, na empresa cearense de turismo Através de lá, eu tive a oportunidade de fazer grandes, grandes, assim De trabalhar como produtor de grandes eventos Assim como, por exemplo, eu fui produtor de uma série De um seriado na Bandeirante Chamado Carne do Sol, com Adira Paz, Carlos Vereza, né? Sim, é um novo Depois tive também, na própria Manchete Houve o Rainha da Vida Que foi também outro seriado que foi feito aqui em Fortaleza E na cidade de Aquiraz, enfim Com o Fagner, Florinda Boca Eu tive a oportunidade de ver a Florinda Boca Maravilhoso Às vezes eu cheguei até Além de eu ser produtor Eu me encenei também, sabe? Com a Florinda Foi assim Eu estava, o diretor lá disse assim Bom, tem a cena do pai morto O pai da Florinda morreu E quem que a gente, quem é, quem é, cadê, não sei o quê Tá aí, bota ela ali Ei, vem cá pra cena Você foi o pai, o difuso Eu fui o pai Peguei, botaram um paletó em mim E a Florinda, pelo menos eu gostei Porque as Florindas bem pertinho de mim Olhando, chorando Foi muito massa E daí, pronto Aí em relação aos programas Eu tive, graças a Deus A oportunidade De ser produtor do Carneiro Portela Durante cinco anos Já esteve aqui no Viver Mais Isso Fez 70 anos agora, recentemente Foi, olha aí Pra você ver, né? Foi, eu passei de cinco anos, né? Fazendo ser do produtor do Carneiro Portela Tive também a oportunidade De também ser produtor do Terral Trabalhar também com o Will Nogueira Aqui no Canal 5 Recentemente eu produzi o programa do Aurino Nogueira Bom, aí depois, em outras televisões, né? Eu trabalhei com... Fui produtor do Enio Carlos, né? Do meu grande... Querido Enio, em memória Primeiro... Primeiro produtor do Enio Carlos, né? Tive essa oportunidade de ser o produtor do Enio Carlos E depois trabalhei com outros, né? Vários, 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 vários E na TV, já com vários artistas Pois é, porque de tanto trabalhar com artistas Nos bastidores, depois você foi pra frente das câmaras Você teve um programa na TV Diário Isso Tem hoje um atualmente na TV Câmara Isso E nesses programas você revelou muita gente Levou muitos artistas, né? Qual é o sentimento hoje, Praciano De ter feito isso, aberto a porta Pra tantas pessoas? Legal, olha, primeiramente Também eu vou falar essas coisas Eu vou falar uma coisa aqui pra você aqui No seu programa É o seguinte Eu fui, primeiro eu trabalhei na TV Com Sabe? Porque a TV Com foi... Que transformou a TV Diário Aí quando a TV Com O sistema comprou a TV Com Eu fui junto também lá pra TV Diário Como lá na TV Com Eu era o produtor E também eu tinha um programa lá Só que como a gente não tinha muita A grade quase não tinha nada Então esse programa que eu apresentava Era muito Um atrás do outro Repetir várias vezes Quando foi inaugurada a TV Diário Mesmo assim, né? Fizeram o seguinte Primeiro, pra você não vai poder mais Ter o programa Porque ele apareceu demais Então vamos ter ele na geladeira Realmente foi o que aconteceu Fiquei muito triste Porque eu fiz tudo por essa TV Quando foi justamente no momento Que começou tudo Você guarda mágoa? Não, não guardo não Não guardo não Porque teve uma pessoa Que até hoje eu agradeço de coração Ele está no céu Mas foi uma pessoa assim Que me ajudou bastante Que foi assim Que reconheceu o meu talento Não tem esse negócio Pra Sando estar na geladeira não Tira o pra Sando Vai voltar com o programa dele aqui na TV Diário Sabe quem foi o senhor? Eu acho que eu sei Começa com M É Mansueto Barbosa Pronto Foi ele mesmo Ele era um grande admirador do meu trabalho Maravilha E eu devo isso a ele Esse reconhecimento Não é porque ele Ah, ele morreu Não, ele continua Porque eu com certeza Ele deve estar assim Ainda vibrando assim Não só por mim Mas por várias pessoas que ele ajudou Mas esse cidadão aqui Tão querido Tem família No próximo bloco a gente fala sobre isso Viver Mais Volta Já Apoio Cultural Existe um café especial Que nasceu para fazer a diferença É o que a gente tem de melhor Reservado para a sua família Se você vivesse aqui Iria provar tudo isso Mas como você não vive Pode provar aí mesmo na sua casa Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Viver Mais de volta Conversando aqui com meu amigo Eduardo Prassiano O amigo Praça Muita gente chama de Praça Né, Prassiano? Bom, Prassiano A gente falou um pouco aí Da sua trajetória E aqui no Viver Mais Eu sempre falo Das dores e as delícias Da maturidade Seu aniversário foi agora em maio Isso Né, 50 anos? Não Tu tá brincando comigo Graças a Deus eu completei 65 anos 65 anos Como é que você se cuida? Como é que você está nessa fase? Tem mais dores ou delícias? Pois é Não, eu tenho os dois, né? Porque a gente nunca Nunca tá sempre bem Assim, as coisas, né? Mas a gente vive lutando Né, cada dia A gente vem lutando Pra que a gente realmente Tenha as suas coisas boas Tenha o seu delícias Na vida da gente Porque a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar cada momento E tudo Eu, com a graça de Deus Ainda penso em construir muita coisa Ainda penso em realizar muitos sonhos, né? Por exemplo Um sonho que você quer realizar Antes de deixar esse plano Aí você me pegou Porque, olha Eu não Assim, na verdade Eu não tenho assim Aquele Aquele grande sonho, né? É assim Eu só quero O sonho que eu quero É ser feliz, sabe? O tempo todo Continuar com as minhas amizades E que continuar com os meus projetos, né? A Praça foi um grande acontecimento da minha vida, né? Foram 12 anos de show, né? Foram Comecei em 87 Foi até 99 Todas as segundas-feiras Ali na Praça do Ferreira Na Praça do Alencar E terminei lá Na Sargento Hermínio Onde revelei muita gente Já você está com 65 anos Bem vividos E trabalhando E atuando Você faz alguma atividade física? Se cuida? Ou é só esse envolvimento com o trabalho Que te dá essa energia? Não, eu acho que é só esse mesmo Eu acho que a minha atividade É revelar Grandes artistas É trabalhar É ser feliz É gravar Adoro gravar Adoro estar no estúdio Eu tenho Eu ando Todo dia de manhã Agora, por exemplo Por conta da pandemia Todo dia de manhã Eu descobri o sol Descobri que o sol é muito bom Além da vitamina D É muito gostoso estar no sol Então, todo dia Eu pego o meu cachorrinho O Jubileu Que é o nome dele Aí eu levo o cachorrinho Fico ali na praça Eu moro em frente a uma praça É onde eu faço A minha De manhã Todo dia de manhã Se eu tomar aquele café gostoso Da Santa Clara Eu faço isso E o fato de ter essa alegria Eu acho que é um alicerce É um ingrediente muito forte Para estar bem Não é? Porque sempre que eu encontro você Você está rindo Está transmitindo essa felicidade Onde é que você busca? É no trabalho mesmo? É Na família? Você é casado? Tem filhos? Pronto A gente sabe tudo do seu trabalho Mas da sua intimidade não sabe Olha, eu acredito que assim Primeiramente eu acredito que Como eu sempre digo É Deus que me dá toda essa força Toda essa alegria Também a minha mãe Minha mãe Zilda Praciana Era uma pessoa que também Ela só fazia o bem Ela só vivia sorrindo E graças a Deus Eu herdei essa grande alegria Da parte dela E também, bom Eu sou casado A Nied Eu sou casado com a Nied Há muito tempo? Já há mais de 20 anos Olha que legal Tem filhos Tem dois Primeiro teve o primeiro casamento Segundo casamento No total Desse casamento Agora tem duas filhas Que é a Duda e a Emily Alguma gosta dessa área De comunicação? A Duda? Muito não Agora do meu primeiro casamento Tem a Manu O Eduardinho E o Hermeson O Hermeson sim É um que seguiu É professor E gosta Faz cinema Ele é muito bom Eu também Ele seguiu São cinco filhos Cinco filhos Como é a sua relação Com seus filhos É bacana Você sabe que hoje em dia As coisas estão muito difíceis Essa questão da relação De pais e filhos Então não é fácil Você construir Essa harmonia Na sua casa E tudo mais Principalmente agora Nesta pandemia Onde a gente A gente ficou mais perto Junto E uma das coisas Que eu mais falava Era isso Essa questão da gente Estar aproveitando Esse momento Para a gente ser feliz Mas não é fácil Você sabe que é muito difícil Porque o que você diz Na sua casa Quando essas pessoas Saem na rua Outras pessoas Já falam totalmente diferente E já transformam A cabeça dessas pessoas Então a gente fica assim É uma luta Constante Não deixa de ser uma luta Mas como eu digo sempre Olha Eu acho assim Sabe Eu fiz a minha parte Eu faço a minha parte Como pai E eu peço Para que eles façam A deles também Como filhos Exatamente Para sempre Você segue alguma espiritualidade? Você é um homem de fé? Você reza? Sim Como é? Eu sou católico Sou católico Rezo sim Eu tenho uma Na minha casa Eu sou devoto demais Da Nossa Senhora E eu tenho uma grutazinha Eu fiz uma grutazinha Lá em casa Onde eu tenho Nossa Senhora E eu rezo Todo dia 13 Eu falo Eu junto Os meus vizinhos A gente reza o texto Está entendendo? Então é isso aí Eu sigo isso E todo dia Eu estou com Deus Eu penso muito nele Falo com ele Converso com ele Tudo Reclama as coisas com ele E é isso aí Eu tenho um relacionamento Muito grande com Jesus Com nosso Deus E com a Nossa Senhora E de passar para o outro plano Você teme? Como é que você encara Essa possibilidade? Tem medo de morrer? Não Eu Assim Na verdade Medo A gente não Eu não tenho Acredito que não De tanto Eu já tenho visto Tantas pessoas que eu amo Já ir para o outro plano Então a gente A gente vê que se eles foram Um dia eu vou também Que não seja agora Que não seja agora Eu não fui destinado A ser rico Não fui destinado E eu me conformo com isso A única riqueza que eu quero Se chama Três letras Só três letras Paz Essa é a minha riqueza Saúde Paz e saúde Saúde É você tendo paz Você tem saúde Você tem tudo É uma dualidade perfeita Tranquilamente A gente batendo esse papo Conhecendo o outro lado aqui Desse batalhador Produtor Apresentador de TV Eu sei que você tem muitos amigos Fez muitas amizades Mas a gente vai falar disso No próximo bloco Ó queijo Ó E falar também Que o Prassiano É uma pessoa super antenada Das redes sociais Já já a gente fala sobre isso Combinado? Combinado Viver mais volta já já Apoio cultural Existe um café especial Que nasceu para fazer a diferença É o que a gente tem de melhor Reservado para a sua família Se você vivesse aqui Iria provar tudo isso Mas como você não vive Pode provar aí mesmo Na sua casa Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Viver mais de volta Viver bem Procurar viver Procurar não ter mágoa Procurar não ter rancor Porque isso aí é o pior inimigo Para você realmente viver É acordar e agradecer a Deus Por mais um dia Certo? É isso que eu aprendo Aprenda a viver A conviver com as pessoas É muito importante você conviver com as pessoas E procurar Não julgá-las Mas entendê-las Então vamos falar das redes sociais Você que começou o que? Há 40, 45 anos Não tinha internet Era aquelas fitas enormes Era tudo muito mais difícil E a gente conseguia fazer E hoje você está no YouTube Conte aí um pouquinho Dessa sua transição Para o mundo virtual Pronto Olha, na verdade Eu nunca fui muito Realmente de ligar muito Para essa história Das redes sociais Sabe, eu fui Eu nunca gostava Tinha preguiça Mas claro, de um tempo para cá Comecei a aprender E a viver E a conviver com isso aí Por conta dessa pandemia Muita coisa Muita coisa mudou Certo? Não só para mim Mas para muita gente Hoje em dia Ainda bem que hoje em dia Tem essas As redes sociais Porque é onde você encontra Olha, eu criei agora um programa No Instagram Que é um bate-papo com os amigos Até vou convidar você Já estou convidando Olha, todo dia Eu faço isso no Instagram É de 10 às 11 E com esse bate-papo Eu estou conversando com pessoas Amigos que estão morando fora do país Porque a gente tem que aproveitar essa ferramenta Como é que está lá no Instagram? É para a Ciano? É para a Ciano Eduardo Pronto Para a Ciano Eduardo Sigam-me Sigam-me Por exemplo Conversei agora já com a Luciana Araújo A cantora Luciana Lá em Portugal Robson Olasco O Robson foi apresentador da TV Já dele é cantor É cantor Teve a banda Magia da Pela Ele está saindo de Moçambique Olha que legal Conversei com ele Vitório Cavalcante Grande baterista Que está morando na Espanha Conversei com ele Enfim Kellen Christen Que está morando Jabuti Que está morando na Alemanha Está entendendo? Então todo dia no seu Instagram Você conversa com alguém E tem também um canal no YouTube Também meu canal no YouTube É Eduardo Praciano É só acessar Eduardo Praciano Eu estou contando as minhas histórias Na televisão e no show da praça É como se fosse assim É o episódio Hoje é o episódio número 1 Número 2 Número 3 É uma série Tem muita história E tem depoimentos também de artistas Tá bem criativo Graças a Deus Olha que legal E você tem uma assessoria Pra lhe ajudar Ou você mete as caras E faz tudo? Não, eu tenho Eu tenho uma assessoria O nome do meu assessor É Eduardo Praciano Você mesmo? Sou eu mesmo Sempre fui eu mesmo Programa Talentos da Terra Na TV de A também Eu era o produtor Depois foi que começou a chamar Chegar diretor Chamar isso Mas eu pelo menos 2 anos Eu fui o produtor e diretor Do meu programa Pelo menos 2 anos Hoje além de estar nas redes sociais Com o programa no Instagram No Youtube Você é produtor do programa Do Auri Nogueira Na TV Metrópole Pronto Olha, por conta dessa pandemia Eu também na TV Fortaleza No qual eu trabalho lá Mandar um abraço pra todos Meus queridos da TV Ah é, tem a TV Fortaleza Fortaleza Dessa pandemia Então o nome do programa É Talentos em Casa É onde eu fico em casa Certo? A pessoa fica na casa dela E lá na TV grava E edita E o Talentos em Casa A gente faz pelo aplicativo Zoom Certo? Então isso aí E o Auri Nogueira Sou produtor dele Nós voltamos a gravar agora Eu tenho uma honra Assim, fico muito feliz A gente está sempre ao lado do Auri Já sou produtor dele há muitos anos E hoje eu estou com esse programa aí Um talk show Que é um sucesso Você já esteve lá Você viu Graças a Deus Bem organizado Sem dúvida nenhuma Você tomar um café em pó? Toma, pode Claro, é nosso Praciano E nessa sua trajetória Você evidentemente fez muitos amigos Eu não poderia trazer o depoimento de todos Mas eu escolhi um Que vai falar Mandar um recadinho aqui pra você Será que você conhece esse rapaz? Oi, Ian Que honra Que prazer Participar mais uma vez Do Viver Mais Você não imagina como eu fico feliz De gravar esse videozinho aí pra você Porque essa figura que está do seu lado aí Talvez seja um dos ícones da comunicação cearense Ele vai até dizer que não é Mas ele é Esse homem é um gigante dentro da comunicação Dentro do rádio e da televisão cearense O que esse cara já fez pela nossa cultura Pelo nosso meio artístico Não está no gibi Eu digo porque ao longo desses Mais de 40 anos Que eu tenho de divulgação Acho que eu conheço o Praciano Uns 30 anos O Praciano nunca me deu um não Para os artistas que eu trouxe E não é porque era pra mim não Ele abre Ele dá esse 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 prazer de receber os artistas Pra todos os artistas Sejam eles famosos Muitos Muitos famosos no Brasil Que passaram pela mão dele Como os que estão surgindo agora Praciano é de um coração gigantesco É um cara que respira música Respira arte E nós do Ceará devemos muito ao Praciano Praciano Um beijo Continue essa sua batalha Esse seu trabalho E esse seu carinho Que você tem para o artista cearense Ian Sou seu fã Um beijo Vévé Grande Vévé Vévé e Tânia É um casal lindo Vévé e Tânia É uma marca Pois é É uma marca Eu gosto muito do Vévé Muito obrigado Vévé Pelas suas palavras Realmente representou Porque o Vévé Ele é aquela pessoa Que conhece tudo Da nossa fortaleza Ele está sempre No meio de grandes eventos Já trabalhou com grandes artistas Grande divulgador Grande amigo Vévé Muito obrigado Então é isso Esse reconhecimento Praciano Para você Que abriu as portas Para tantos artistas Eu gostaria Uma vez Eu acho que você me disse Assim Ai Ian Eu às vezes Eu sou injustiçado Mas você Passa por cima disso O perdão Como você disse Praciano É muito importante Pois é Eu acho que Eu já sofri muito A gente sofre A maturidade A gente ensina A gente a se sobrepor A essas coisas Pronto É porque é tão chato Quantas pessoas Que já passaram por mim Graças a Deus Mas é assim É uma balança Enquanto que tem muitos Que não reconhecem Que tem muitos mesmo Que não reconhecem Mas já tem outros Que reconhecem Quer dizer Você quando escuta De uma voz De uma pessoa Chegar e dizer Assim Praciano Você é uma pessoa Assim Que me deu uma força Você é uma pessoa O pai Eu acho isso muito legal Você me perguntou Quantos filhos eu tenho Bom Eu tenho cinco filhos Mas na verdade Eu tenho muitos filhos Porque tem gente Que me chama de pai Certo O pai O pai artístico Então já está nas redes sociais Repete aí Para assistir o seu programa No Youtube Pronto No Youtube Me ajude a alcançar Quando eu comecei Só tinha 14 pessoas Há três anos atrás Eu comecei Agora com essa pandemia Há dois meses atrás Quando eu comecei Só tem 14 Rapaz Sabe uma coisa Eu vou ativar esse meu Youtube Hoje eu estou com quase 800 pessoas Mas eu quero chegar a mil Depois de mil A dois mil Eu tenho mil Agora Só é acessar Eduardo Praciano E no Instagram Eu estou também Com o programa Bate-papo com os amigos É Praciano Eduardo Na TV Fortaleza Eu estou com o programa O Talentos em Casa E na TV Metrópole Eu estou produzindo O programa do Auri Nogueira Pense Não cabe para trabalhar Nós também estamos Viu Praciano Nas redes sociais Nós temos o canal No Youtube Ainda não chegamos a mil Mas sou grata A todos que estão lá Inscritos Terminou aqui o programa Você pode já acessar Viver mais com o Ian Gomes Assistir novamente o programa Compartilhar com os seus amigos E você pode também seguir Ian Gomes Jornalista No Instagram E no Facebook Bom, você fez aniversário Dia 20 de maio? Foi 20 de maio 20 de maio Legal Que bom Obrigado Que presentão Que bom Vou tomar bastante café Eu já gosto de café de manhã Menino Aquele cheirinho É bom demais Santa Clara Aí é que é demais Praciano Muito obrigada Por aceitar o nosso convite Por vir à minha casa Foi muito bom conhecer um pouquinho mais Da sua história Muito obrigado Eu que agradeço Ian De coração Você é uma pessoa Que eu tenho muito estima Sou seu fã E é nesse clima De muita amizade Que o Viver Mais de hoje Termina Até o nosso próximo encontro Combinado? Apoio Cultural Chegou Reserva da Família Santa Clara A diferença é clara A diferença é clara Apoio Cultural Apoio Cultural Chegou Reserva da Família